Boa noite. Caminhoneiros param em todo o país. Eles protestam contra o governo. Atividades de mineradoras são embargadas após o rompimento de barragens em Minas Gerais. Ainda há 24 desaparecidos. Estudo mostra que metade das mulheres assassinadas no país são vítimas da própria família. Feirão de emprego em São Paulo tenta colocar imigrantes no mercado de trabalho. Polícia de São Paulo investiga médicos suspeitos de participação em compras irregulares de remédios de alto custo. A operação da polícia apreendeu os prontuários de 39 pacientes em consultórios de São Paulo e outras seis cidades. São pessoas que conseguiram, na justiça, obrigar o Estado a pagar o remédio para o tratamento delas. A substância Lomitapida é indicada para um tipo raríssimo de colesterol alto. O remédio fabricado por um laboratório norte-americano não tem registro na Anvisa e é muito caro. Cada comprimido custa o equivalente a 4 mil reais. Um frasco que dura um mês de tratamento sai por mais de 100 mil reais. Em menos de dois anos, o governo de São Paulo gastou 40 milhões de reais. E agora a polícia descobriu que os pacientes tomaram o remédio sem precisar. Foram enganados pelos médicos. 18 estão sendo investigados suspeitos de receber dinheiro para atender aos interesses do laboratório, que teria usado os pacientes brasileiros como cobaias. Pessoas com etnia diferente, o clima diferente, a alimentação diferente, a maioria dos pacientes não sabiam que eles estavam assinando documentos para obter o medicamento via judicial e tampouco sabiam que o medicamento não servia para tratar a modalidade de colesterol que eles tinham. Alguns deles estão absolutamente revoltados, perderam a total confiança no médico e se sentem lesados na medida em que foram usados para participar de uma experiência a qual eles não foram convidados. A polícia já pediu a quebra do sigilo bancário dos médicos suspeitos. E o governo de São Paulo vai entrar na justiça contra o laboratório para receber o dinheiro de volta. Vamos para cima de qualquer maneira. Isso é um ralo de dinheiro. Foi um monte de dinheiro jogado fora. Enfim, há toda uma aparência de bom direito nisso daí que na verdade não existia. Continua a operação de buscas por desaparecidos após o rompimento das barragens em Mariana, Minas Gerais. Três mortes foram confirmadas. 24 pessoas ainda não foram localizadas. Mais de 500 estão desabrigadas. Rejeitos do rompimento das barragens devem chegar ao Espírito Santo de madrugada. Mais de 200 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de resgate e rescaldo do acidente que aconteceu no distrito de Bento Rodrigues na última quinta-feira. O Ministério Público, que abriu inquérito para investigar as causas e as responsabilidades do rompimento, recomendou que a mineradora Samarco, responsável pelas estruturas, remunere as famílias atingidas até a indenização ser definida. A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais informou que desde sexta-feira todas as atividades da Samarco na região de Bento Rodrigues estão embargadas e que as atividades só poderão voltar após os danos provocados serem reparados. Uma nova previsão do Serviço Geológico do Brasil apontou que a partir da madrugada, grande quantidade de lama está prevista para chegar ao Espírito Santo. As cidades que margenham o Rio Doce, que teve a foz aberta para ajudar na passagem da lama, já se preparam para as enxurradas. Protesto de caminhoneiros bloqueia rodovias em todo o país. Foram registradas intervenções em pelo menos 12 estados. Os manifestantes pedem a saída da presidente Dilma. Em São Paulo, as pistas expressas e central da Marginal Tietê foram ocupadas pelos caminhões. E o trânsito no sentido da rodovia Ayrton Senna ficou parado com mais de 10 quilômetros de congestionamento. A rodovia Raposo Tavares também foi bloqueada na altura dos municípios de Salto Grande e Presidente Wenceslau, no oeste do estado. A manifestação começou por volta das 10 da manhã e seguiu até o começo da tarde. Os atos foram convocados pelo Comando Nacional do Transporte, que reúne caminhoneiros autônomos não ligados a nenhum sindicato. Os manifestantes reclamam da alta de impostos e do preço do combustível. Diversas rodovias em todo o país foram bloqueadas. No Paraná, o ato começou de madrugada. Cerca de 200 caminhoneiros fecharam a BR-277, permitindo apenas a passagem de veículos de emergência. No Rio de Janeiro, houve bloqueio parcial da Via Dutra, na região de Barra Mansa. Os caminhoneiros ocuparam um acostamento. Em Minas Gerais, uma pista em cada sentido da rodovia Fernão Dias foi fechada na cidade de Igarapé, Grande Belo Horizonte. Outros três trechos na BR-381, 262 e 040 também foram bloqueados. No Rio Grande do Norte, em Mossoró, os manifestantes contrários à cobrança de pedágios e ao governo federal atearam fogo em pneus. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, deu entrevista no Palácio do Planalto. É uma greve pontual, é uma greve, ela atinge algumas regiões de alguns estados brasileiros. Então, nós esperamos efetivamente que aqueles que estão envolvidos nessa mobilização, que até agora tem um único objetivo, que é desgaste político, que possam, evidentemente, colocar acima de qualquer outra questão o interesse da sociedade brasileira. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a pressa do governo em relação a projetos que ainda não foram votados pela Câmara. As grandes crises provocam tantos tremeliques que às vezes as pessoas têm a impressão de que algo se move. No caso da crise brasileira, nada se mexe. Hoje, como costuma acontecer todo início de semana, Dilma Rousseff se reuniu com a sua coordenação política. Como já se tornou um hábito, a presidente discutiu com ministros e líderes do governo no Congresso a necessidade de apressar a votação dos projetos que compõem o chamado ajuste fiscal do governo. Você ouve esse mesmo lero-lero há quase 11 meses e nada acontece. O governo gira em torno de si mesmo como um parafuso espanado. O ano de 2015 vai se aproximando do final e o governo trava agora uma corrida contra o relógio para ver o que consegue salvar na Câmara e no Senado. Dilma já sabe que não terá tudo o que gostaria de ter. O governo já sabe também que não terá o coração do chamado ajuste fiscal, que é a recriação da CPMF. A chance de deputados e senadores recriarem a CPMF neste ano é nula. Pode esquecer. Depois que Lula disse publicamente que se fosse presidente não recriaria a CPMF, aí mesmo é que os parlamentares não vão aprovar essa proposta de Dilma Rousseff. O resultado de toda essa encrenca é que as crises política e econômica vão sendo empurradas para dentro de 2016 no seu estado bruto, sem o encaminhamento de algo que se pareça com uma resolução. Com isso, a febre vai se tornando doença crônica. E a discussão sobre a permanência ou saída de Dilma do poder, ela vai se tornando inócua. Logo, logo, o Brasil não vai precisar de um presidente da República. O país vai precisar de um médico legista. Boa noite. Começou hoje a fiscalização da CET no novo corredor de ônibus criado na Avenida 9 de Julho. Ele ocupa todo o viaduto, o doutor Plínio de Queiroz, que passa sobre a Praça 14 Bis, na Bela Vista, centro de São Paulo. Desde a segunda-feira passada, carros particulares não podem mais circular no local, somente ônibus e táxis. A multa é de quase R$ 200. A fiscalização já começou e, a partir de hoje, apenas táxis e ônibus podem circular nos dois sentidos do viaduto. Mas a nossa equipe de reportagem não precisou de muito tempo para flagrar vários carros comuns subindo o viaduto, inclusive moto. Já no túnel 9 de Julho, somente táxis com passageiros podem circular na nova extensão do corredor de ônibus. E isso fora dos horários de pico, entre as 6 e 9 horas da manhã e das 4 às 8 horas da noite. O motorista que desrespeitara as novas medidas recebe multa gravíssima de quase R$ 192,00, com perda de 7 pontos na carteira de habilitação. E a novidade divide opiniões. Tem muito trânsito, fica tudo muito acumulado ali embaixo. Fica realmente muito ruim. Pelo trânsito ficou ruim, mas pela flexibilidade de ônibus ficou melhor. Das 8 da noite às 6 da manhã e também aos sábados, domingos e feriados, os táxis podem circular por todo o corredor, com ou sem passageiros, segundo a CT. Mas para os carros particulares, a proibição é permanente. A Receita Federal vai abrir amanhã a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2015. O contribuinte também poderá consultar lotes residuais de anos anteriores. Serão restituídos mais de R$ 2,3 bilhões a mais de 2 milhões de contribuintes. As consultas podem ser feitas no site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo. As restituições serão pagas na próxima segunda-feira, dia 16. Os imigrantes que chegam a São Paulo sonham com uma vida melhor e oportunidade de emprego. Hoje, um feirão aqui na capital ofereceu vagas de trabalho a essas pessoas. DEC é do Nepal. O país fica na encosta da cordilheira do Himalaia, na Ásia. Lá, ele sempre trabalhou como agente de turismo. Mas desde que chegou a São Paulo, há um ano e quatro meses, não consegue emprego. E em nenhuma área. É muito difícil. Procurando, procurando, procurando. Não, não acha? Não. Todos aqui buscam a mesma coisa, trabalho. E quase todos esbarram na mesma dificuldade, a língua. O Michel é do Haiti. Fez o mesmo caminho de milhares que chegam a São Paulo com esperança de vida melhor. Está há quatro meses na capital buscando uma colocação. Se conseguir, pensa até em trazer a família. Eu tenho três filhos do Haiti, minha mamãe do Haiti, minha esposa do Haiti, toda a família do Haiti. Eu venho aqui para trabalhar. O segundo Feirão do Emprego, realizado em São Paulo, é uma parceria das Secretarias de Justiça e do Emprego. 50 vagas foram oferecidas para funções como auxiliar de serviços gerais, empregado doméstico, porteiro. As únicas exigências foram o CPF e a carteira de trabalho. O objetivo é integrar eles na comunidade e buscar parceiros, empresários do comércio, da indústria, da construção civil, da área hoteleira. Os que não possuem currículo profissional puderam fazer o documento aqui mesmo. Depois, os estrangeiros foram direcionados para entrevistas com representantes de quatro empresas que também participam do feirão. A ideia é que eles saiam daqui já empregados nessas vagas. Diferente da maioria, o Rafael veio em busca de mão de obra. Ele é de uma ONG interessada em capacitar pessoas para o artesanato. Após a capacitação, a produção, e nós compramos a produção de todos esses pessoas. O Willy veio da República do Congo, focado em uma das vagas de auxiliar de limpeza, mas diz que aceita o que vier. Eu vou trabalhar. O Calobi também veio da África e diz que, apesar das dificuldades, não vai desistir. Está um pouquinho difícil, mas vou conseguir. O mercado financeiro prevê piora da inflação para este ano. Segundo o boletim Focus, feito pelo Banco Central junto com instituições financeiras, o IPCA deve fechar o ano em 9,99%. Essa é a oitava previsão de alta. Se esse índice se confirmar, será a pior inflação em 13 anos. O mercado financeiro também prevê uma retração maior do PIB para este ano. Para os analistas ouvidos pelo Banco Central, o PIB deve terminar 2015 em menos 3,10%. E nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esses dados divulgados pelo boletim Focus. Olha, o que chama mais atenção é a piora das projeções para o ano que vem. Em relação ao PIB, a previsão deu um salto. Na semana passada, estava em 1,51%. Agora, foi a 1,9%. Essa expectativa de uma recessão mais pesada em 2016 tem relação direta com o fato de o governo não estar conseguindo apresentar qualquer proposta mais consistente para o ajuste fiscal. Ainda não sabe, por exemplo, como lidar com o rombo deste ano, previsto segundo os últimos cálculos, em R$ 120 bilhões, incluindo as pedaladas. E para o ano que vem, a proposta está de novo muito focada no aumento da carga de impostos ou no corte de gastos, que na prática se traduz muito mais em corte de investimentos, de programas sociais. Não é corte de gastos para valer, é sempre o velho discurso de que há limitações legais ao corte de determinadas despesas. Mas do lado da carga tributária, sempre dá para avançar. Por mais que o ajuste seja importante para a retomada do crescimento, da forma como estão tentando fazer, o impacto inicial pode ser negativo para a economia. Por outro lado, não há iniciativas no sentido de estimular a produção, a competitividade, os investimentos. Preocupado em sobreviver politicamente, em aumentar impostos, o governo não acelerou sequer as concessões e infraestrutura, que poderiam gerar uma receita mais saudável, além de garantir investimentos em áreas estratégicas, como transportes de energia e até emprego. Tudo está sendo deixado de lado. Postura que piora mais as expectativas em relação ao que pode acontecer com a economia, inibindo iniciativas como investimentos do setor privado e até consumo, que poderiam ajudar a amenizar a crise. Tem mais, essa incapacidade de o governo sinalizar um horizonte melhor para o país, joga contra ele próprio. A sociedade vê cada vez mais a mudança de governo como a única saída, o que só faz a crise se arrastar, porque também do lado político ainda não há uma indicação melhor. É por tudo isso que não dá para esperar muito de 2016, pelo menos por enquanto. Eu volto na quinta. Até lá. Com a clientela fugindo de gastos extras, os shoppings de São Paulo investem na decoração de Natal para chamar a atenção. Mas apesar da aparência festiva, a expectativa do setor para as vendas de final de ano é bem tímida. 3 mil cristais lapidados na Áustria enfeitam a árvore de 10 metros de altura. Me encanta só com o brilho, né? Porque é muito linda mesmo também. Mas para a garotada, luxo algum supera a presença dele. Neste shopping, o Papai Noel desfilou ao lado de malabaristas e ao som de uma banda. Luciano veio com o filho Lucas, de 4 anos, só para ver o espetáculo. Em fim de ano, mais do que as compras, são as luzes do Natal que movem a família. Uns 10 por aí, viu? Sempre a gente vai. Aí você acaba analisando, olha, o ano passado estava assim, esse ano está diferente, teve algumas coisas diferentes. É na primeira quinzena de novembro que os shoppings lançam a decoração de Natal. É também quando sai a primeira parcela do 13º salário em várias empresas. Árvore colorida, trenzinho, bicho que mexe. Chamariz para unir o agradável ao útil. Atraindo eles para o shopping, a gente, assim, provavelmente já vai comprar alguma coisa, né? Porque já vai vir com eles, então vai comprar. Não tem como não comprar, entendeu? Esta rede, que tem shoppings em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, não diminuiu um centavo no orçamento previsto para a decoração e para os brindes que vão ser sorteados. Por causa da crise, renegociou contratos, cortou outras despesas, mas para o Natal não houve cortes. Este shopping, inclusive, está gastando mais que no ano passado. Estamos explorando um novo espaço, então com ainda mais decoração, mais elementos, mais atrativos, também dirigidos ao público infantil. Mas em ano de economia difícil, de preços em alta, pode ser que o encanto não cause exatamente o efeito desejado. Menos compras do que o passeio, mais o passeio mesmo, né? Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! A greve da companhia aérea alemã Lufthansa cancela mais voos para o Brasil. A paralisação, que começou na última sexta-feira, deve continuar ao longo desta semana. Até o início da tarde de hoje, três voos partindo de Frankfurt e Munique para São Paulo e Rio de Janeiro tinham sido cancelados. No total, mais de 900 voos da companhia alemã já foram suspensos. De acordo com o sindicato que representa os grevistas, a paralisação não vai afetar as subsidiárias da Lufthansa, como a Germa Wings e a Euro Wings. Os funcionários querem aumento salarial e revisão no programa de aposentadoria. Um dos símbolos da Moca, o tradicional estádio dos Juventus, na Rua Javari, completa 90 anos. Diz aí, há quem mora na Moca e não torça para os Juventus? Ah, eu acho que é difícil, hein? É difícil. O Juventino que não é moquense até pode ter, mas moquense que não seja juventino é quase impossível. É, essa é a cara da Moca, meu! O seu Elias vive no bairro desde que nasceu, há 87 anos, e trabalhou por 63 como massagista do clube. Eu era garoto, eu não saía daqui, vivia pulando muro, coisa, e acabei gostando, ficando... Histórias assim se concentram aqui, no estádio Conde Rodolfo Crespi, que completa 90 anos. Tem esse nome em homenagem ao empresário que doou o terreno para o clube em 1925. Mas é mais conhecido como o Estádio da Javari, que é o nome da rua. Nesses 90 anos, esse gramado foi palco dos momentos mais importantes para o time, como, por exemplo, os Jogos da Taça de Prata de 1983, campeonato, por sinal, vencido pelo próprio Juventus, e que marcou a história do clube. Também teve o gol do Pelé mais bonito, segundo o próprio rei, feito naquela rede ali. Mas talvez o mais importante para esse gramado tenha sido ver o nascimento e o crescimento de uma família cada vez mais unida, de fanáticos pelos Juventus. E bota fanático nisso. O Glauco, por exemplo, coleciona camisas do time e lembra da história de cada uma delas. Uma camiseta mais antiga que eu tenho da coleção é essa camiseta do Juventus, de 1972. Até as fotos do álbum de casamento dele foram tiradas no estádio. Na verdade, ele bateu o martelo falando que as fotos deveriam ser feitas lá no Juventus, na Javari. E aí não teve escolha, né? Eu tive que casar, mas fazendo as fotos lá. A seguir, estudo mostra que metade das mulheres assassinadas no Brasil são vítimas da própria família. E tiroteio perto do metrô de Nova York. Na confusão, um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas com gravidade. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você? Qual Casper você é? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. O Todo Seu dessa segunda recebe um famoso ator, que também é neto do maior comunicador da TV brasileira. Já sabe quem é, né? Lógico. É um amor. Mas tem que conferir. Tem que vir pra cá. Tem mestres da gastronomia com Tássia Magalhães. E tem um bate-papo com a jornalista e escritora Adriana Carranca, que eu acho o máximo. Pode vir que eu estou te esperando. Até segunda. Todo Seu. Nesta segunda, 10h30 da noite. Tiroteio. O tiroteio, perto de uma das maiores estações de metrô de Nova York, deixa um homem morto e dois feridos com gravidade. O atirador ainda não foi encontrado. O crime pode estar relacionado a problemas com drogas. O tiroteio aconteceu perto da Penn Station, pouco depois das seis da manhã, horário local. A briga teria começado dentro de uma loja do McDonald's, na esquina da 8ª Avenida, com a Rua 35, no coração de Manhattan. Já na rua, um deles atirou contra os outros, perto da escada da estação do metrô. O atirador fugiu. A polícia informou que as três vítimas têm antecedentes relacionados a drogas. Dois homens atingidos seriam pacientes de uma clínica para viciados, que fica perto da cena do crime. Pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã nomeia uma mulher como embaixadora. A diplomata Marzié Afkhan, de 50 anos, é a nova embaixadora iraniana na Malásia. Ela era a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na campanha eleitoral de 2013, o presidente Hassan Rouhani prometeu melhorar o tratamento dado às mulheres no país. O mapa da violência mostra que metade das mulheres assassinadas no Brasil são vítimas da própria família. Segundo o estudo, 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% dos assassinatos são praticados por parceiros ou ex-parceiros. Em 10 anos, entre 2013 e 2013, o número de homicídios cresceu 21%. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, em um grupo de 83 países, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Em São Paulo, essa taxa é de 2,9 homicídios para cada 100 mil mulheres. Em relação ao perfil das vítimas, enquanto o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, entre 2013 e 2013, os casos envolvendo mulheres negras cresceram 54,2% no mesmo período. Choveu forte na Grande São Paulo, inclusive com a ocorrência de granizo. Pelo menos 19 árvores caíram na capital paulista e na Zona Norte, um homem morreu após ser atingido por um raio. E amanhã deve continuar a chover, mas de forma mais fraca e isolada. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. O tempo continua instável e a terça-feira será um dia típico de verão em praticamente todo o estado. Isso porque a temperatura sobe, faz sol forte pela manhã e ocorrem pancadas de chuva isoladas à tarde. O tempo só deve ficar firme e seco no norte do estado. No centro-oeste, a máxima amanhã fica em 35 graus em Presidente Prudente. Já na região mais central de São Paulo, a máxima será de 34 em São Carlos e também em Bauru. E a faixa leste, incluindo o litoral, é a única área que terá o céu mais carregado desde o período da manhã. Máxima de 33 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, os próximos três dias serão parecidos. O sol aparece, as nuvens aumentam e são esperadas pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas sobem e as máximas ficam em 30 graus amanhã, 31 na quarta e 28 na quinta-feira. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Bono, tudo seu. Uma ótima semana pra você. A gente se vê amanhã. Até lá. As armas podem nos salvar? Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho